Ela sempre logava no mesmo lugar e logo saia pra se aventurar Me aproximei e ela perguntou, você por acaso quer me acompanhar? A conheci por aqui, ainda sem lar, se preocupava com a sua espada e encantar Armaduras tão fortes, poções borbulhando, assustava um monstro, ficava apenas olhando e disse Sei de um lugar com perigo e ação, seguiu adiante sem medo ou preocupação Sem nenhum pão, não fez uma refeição, se alimentava só com sentimento de aflição Ela sempre logava no mesmo lugar e logo saia pra se aventurar Me aproximei e ela perguntou, você por acaso quer me acompanhar?